E aí galera, beleza? Vou soltar os cachorrinhos aqui pra brincar na neve, ó Pulando Tá menos de um grau Ó eles ali, ó Ô titi Ó, ô ti, ô ti Eles entendem tudo em francês, hein? Tá menos de um grau, tá nevando Muito, tô aqui no parque E filmando aqui vocês Ó Bonito, né? Hoje é dia 12 de fevereiro De 2016 São 13 horas e 45 minutos Três horas a mais Aqui no Brasil Você fica bem doidinho, ó Jogar neve pra eles, ó Fazer bolinha de neve, ó Vai, vai Chega no ar É, palenta tá frio assim, mas não chega a ser o extremo O frio faz um pouco antes de começar a neve, depois, às vezes quando vento, mas assim eles não fazem muito frio não Vem? Vem? Tudo small Tudo small Vem? Olha que legal As crianças brincando ali no parque também, olha como é que fica a copa da cerca-viva, ó Tupidinha de neve, né? Eu acho bonito, eu gosto Eu que gosto de frio Olha o gramado Suposto gramado Muito legal, né? As cachorrinhas adoram a neve Valeu galera, só pra filmar um pouquinho aqui, dei uma voltinha aqui fora pra vocês, pra mostrar um pouquinho E é isso aí, tamo na Suíça Eu moro aqui agora, vivo aqui E vamos tentar viver por aqui Valeu galera, um abraço, tudo bom Boa sexta-feira, bom weekend, bom final de semana Tudo bom, fui!